A coluna 4.0 no campo recebe hoje Fernando Bertolucci, que é diretor de tecnologia e inovação da Suzano. O Fernando é uma referência nessa área de inovação em todo o Brasil. Fernando, muito obrigado por sua gentileza. Eu já queria soltar a bola para você perguntando sobre, quando a gente olha para o futuro, me parece que cada vez mais há uma enorme pressão da sociedade por produtos renováveis. Você acha que o setor de floresta plantada vai ser protagonista nesse cenário? Muito obrigado. Obrigado a você, Otaciano. Obrigado pela oportunidade. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Como você disse, essa é a tendência. Nós precisamos entregar soluções melhores para a sociedade. Soluções que tragam condições melhores para os nossos ecossistemas. Haja visto o que está acontecendo, por exemplo, na contaminação de microplásticos nos oceanos. Nós temos que mudar essa situação. E o setor de florestas plantadas, principalmente o brasileiro, tem total condição de ser um ator principal desse processo. Porque nós somos altamente competitivos, altamente produtivos e temos uma variabilidade natural que a gente pode explorar para diferentes produtos, muito além daquilo que a gente já faz hoje. Só para você ter uma ideia, nós hoje na Suzano temos 23 mil clones sob avaliação. Então, isso é uma enorme variabilidade que a gente pode explorar para produtos que entreguem soluções melhores para a sociedade dentro de um conceito que a gente chama de inovabilidade, que é a inovação aplicada para soluções melhores, não só para a Suzano, mas para a sociedade em geral, contribuindo para a melhor sustentabilidade do nosso planeta. Ah, muito bacana. Quando eu olho o nome das empresas mesmo, tinha tudo, Aracruz, papel e celulose, Suzano, papel e celulose, eu sempre imagino, a sociedade geral sempre imagina a produção de papel, de celulose, de caixas. Mas me parece que a perspectiva aí nesse contexto da bioeconomia é muito forte, né? Tem muita coisa para o futuro sendo pensada, Fernando? Perfeito, é. De novo, acho que a gente tem uma condição, outra tendência muito forte hoje em dia, Otaciano, é a tendência da ambidestria. São aquelas empresas, as empresas vencedoras serão aquelas que serão capazes de produzir hoje, cuidado agora, mas também construir um futuro diferente. Nós continuaremos produzindo papel e celulose, não tenha dúvida disso, porque nós somos altamente competitivos. Então, hoje a Suzano, por exemplo, entrega papel, celulose, celulose fluff e energia. Esses produtos vão continuar no nosso portfólio, mas nós podemos ir muito além. Então, seremos a empresa do E, os produtos atuais e uma gama de outros produtos. Nessa direção, nós estamos estudando, nós, na verdade, priorizamos já cinco plataformas principais que vão além dos produtos atuais. O bioóleo, né? Que é o óleo de pirólise, um óleo muito mais sustentável, vindo de uma fonte renovável. A lignina, que pode entrar, ela representa 30% da nossa árvore, ou seja, não precisa plantar mais, é usar nossa árvore de uma forma diferente. A lignina entra em resinas, em substituição de resinas e pode chegar até na fibra de carbono. As nanoceluloses, principalmente a de natureza fibrilar, a gente pode aplicar na indústria têxtil, na indústria de cosméticos, cimento e na própria indústria de papel, como um refúgio. E ainda os biocompósitos, que são excelentes substitutos para os plásticos tradicionais. A gente vai ter lá no futuro plásticos que vão ter em sua composição, hoje a gente já está testando, cerca de 60% de fibras renováveis. É outro produto, é outro produto que entrega, de novo, uma solução melhor para a sociedade. E, por fim, a quinta plataforma que a gente está explorando é a da Celulose Soluga, que é uma plataforma conhecida, muito utilizada na indústria têxtil hoje, mas ela pode entregar produtos que vão além da indústria têxtil, que é uma plataforma, por exemplo, para a produção de vários tipos de açúcares, que podem entrar na indústria química em vários componentes. Eu vi no relatório do Suzana Day, que foi publicado recentemente, você fez a apresentação junto com o CEO da empresa, sobre o setor têxtil. Você falou agora há pouco sobre isso. Me surpreende, né? Eu vejo o setor têxtil a partir de petróleo, a partir do algodão. Nós vamos ter cada vez mais roupa vindo de madeira, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Tem uma revolução silenciosa acontecendo nesse momento. A gente está fazendo isso em parceria com uma startup que nós nos tornamos parte dessa startup há cerca de três anos. É uma startup chamada Spinova, na Finlândia. Eles detêm a tecnologia para transformar a celulose microfibrilar, que é essa nanocelulose que eu mencionei anteriormente, em fios têxteis. E eles fazem isso economizando cerca de 90% da água e 90% dos químicos produtos atualmente utilizados na indústria tradicional têxtil. Ou seja, é uma revolução. Isso está indo super bem. Nos dois últimos anos nós desenvolvemos a nossa microcelulose fibrilar para que ela seja adequada a esses produtos. Já chegamos lá, estamos nesse momento estudando a primeira planta pré-comercial desse produto, que deve entrar em dois anos. Em cinco anos a gente espera que esse produto já seja completamente comercial. Roupas produzidas a partir de madeira. Obrigado pela oportunidade. Foi um privilégio para a coluna 4.0 no campo te ouvir. Parabéns pelo trabalho. Prazer é nosso. Muito obrigado.